Saudações musicais, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Hoje vamos falar a respeito das partes do cérebro afetadas pela música. A música ativa mais partes da mente do que nenhum outro estímulo humano. A tonalidade ativa as partes do cérebro, do cortex pré-frontal, o cerebelo, o lóbulo temporal. As letras das músicas, as letras das canções afetam a área de Wernicke, a área de Broca, dependendo da canção. Cortex visual imaginando partes da canção, cortex motor tamborilando com os dedos e respostas emocionais. O ritmo afeta o cortex frontal esquerdo, o cortex periental esquerdo e o cerebelo direito. Então temos aqui as partes do cérebro que são ativadas, afetadas, com os estímulos, com as propriedades sonoras. Outro aspecto importante da atividade cerebral que é influenciado pela música é a produção de substâncias químicas que afetam ao funcionamento da pessoa, com ela a libertação de serotonina, endorfinas, oxitocina e dopamina. Substâncias geradas perante estímulos que provocam prazer. O prazer é maior e os níveis da libertação correlacionam-se com o grau de excitação e prazer que estejam a provocar cada tipo de música. A produção deste tipo de substância gera certa euforia, diminui o stress, fortalece o sistema imunitário e tolera melhor a dor. Então ficamos por aqui, este é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Hoje o tema do vídeo foi as partes que são afetadas, as partes do cérebro que são afetadas pela música, pelas propriedades da música. Então, um forte abraço, aqui me despeço e em breve estaremos juntos para mais um vídeo.